Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby chamado Rosa do Deserto e o vídeo de hoje galera vai ser mais uma troca de vaso aí a diferença é que esse vídeo eu vou fazer adubação e usar dois materiais que eu utilizei no vídeo anterior, vamos lá Bom galera, clica nesse card que vai aparecer aqui no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo para você eu fiz recentemente essa experiência aqui galera, fiz uma troca de vaso usando em alguns vasos chip de coco e no outro na fibra de coco, você já utilizou a fibra do coco, o chip do coco, me diz aí qual é a sua experiência com elas eu já venho usando aí há quase dois anos o chip de coco, tem um resultado muito legal confesso que eu gostei do início, do resultado, vamos colocar assim, da fibra do coco ela dá um aspecto melhor ali na parte do substrato ainda não posso te afirmar com certeza qual que é melhor na hora da drenagem mas me diz aí a sua experiência, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí vamos ir trabalhando com um pouquinho e hoje galera, além do chip e da fibra eu vou utilizar três potinhos aqui com adubos diferentes né a casca do ovo triturada o card vai aparecer aqui, o link na descrição de como é que eu fiz essa farinha aqui da casca do ovo, muito boa, muito boa nesse potinho aqui eu tenho banana galera, casca de banana trituradinha o card aqui, o link na descrição pra você acompanhar aí e ver como é que eu fiz essa farinha aqui da casca do ovo e essa daqui galera, é um adubo poderosíssimo, um dos meus preferidos tá no meu top 3, vamos colocar assim de preferência de adubo natural que é a semente de abóbora o link vai aparecer pra você aqui em cima, o card na descrição do vídeo e aqui nós temos essa sementeira com um resultado incrível galera, incrível que é essas daqui que estão maiores aqui tem semente de girassol no adubo e aqui semente de abóbora galera, tudo em farinha tudo aí, vou botar o link na descrição de como é que eu fiz essa daqui e vamos ao trabalho de hoje que é a gente colocar em um vaso pequeno galera esse aqui ó, vamos lá bom galera, do meu lado esquerdo aqui eu tenho 6 mudinhas bem desenvolvidas com 4 meses de idade e 4 aqui que não estão bem desenvolvidas então eu vou dividir 3 com chip de coco, 3 com fibra de coco né, e os adubos pra gente não ficar muito repetitivo galera daqui a pouco eu volto aí mostrando elas eu vou fazer um aqui pra demonstrar como é que eu costumo fazer né eu vou pegar uma grande aqui um vaso né deixa eu pegar o meu substrato vou fazer com a fibra galera, vou fazer com a fibra do coco deixa eu jogar aqui dentro pra evitar o desperdício vou fazer com a fibra do coco eu peguei no outro saquinho aqui, carvão triturado galera muito importante ajuda na drenagem, também tem seus nutrientes e aqui eu vou colocar a fibra do coco consegue pegar aqui Dudão? aí a fibra do coco eu vou colocar aqui assim em volta fazendo como se fosse um ninho, tá vendo? como se fosse um ninho eu vou tirar uma aqui eu já deixei previamente solta tirar com todo cuidado que ela está bem grande ela já estava quase já sem espaço para crescer coloco lá no fundo do vaso aí aqui ela vai ficar assim, sobrando um pouquinho pra cima tenta pegar aqui dentro Duda, por favor vou colocar um pouquinho de substrato aqui pra cobrir a fibra do coco com a mão mesmo galera vou pegar um pouquinho da semente de abóbora vou colocar aí em volta semente de abóbora galera muito, mas muito rica mesmo em fósforo e potássio e depois a gente completa aqui dos lados com o nosso substrato dá uma pequena pressionada bem de leve só para firmar o vaso galera só para firmar o vaso ou melhor a planta no vaso depois eu vou cobrir com minhas pedrinhas com meus pedriscos e está pronto o primeiro com semente de abóbora triturada daqui a pouco eu volto com elas todas prontinhas espero que você esteja gostando deixa o seu joinha compartilha e daqui a pouco eu volto bom galera depois de um tempinho a gente faz a nossa terapia então aqui nós temos banana ovo abóbora e aqui eu coloquei abóbora e banana os da frente tem chip de coco os daqui de trás tem fibra de coco vamos em breve aí trazer a comparação de adubação e qual é o melhor material se é que tem diferença entre o chip de coco e a fibra do coco e o mais importante galera é isso aqui a gente proporcionar a planta um espaço maior a raiz dela já está quase aqui no fundo mas aí em contrapartida agora a gente tem todo o espaço para a plantinha crescer galera até o próximo vídeo um forte abraço tchau 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 tchau